Por esse cabelo arretado, se eu tivesse o cabelo desse, a minha mulher teria me deixado já há muito tempo. Eu não sou o namorado do mundo. Antes de cantar a próxima canção, eu quero dizer que dia 30 eu vou estar na TV Nordeste, dia 1 em Ribeirão, dia 2 em Palmares, Palmeira dos Índios, dia 3 estarei em Toritama, dia 5 estarei em Maceió, junto com o meu amigo Paulo. Quero agradecer também de coração a Maria da Glória Autopesta, que apostou na carreira no nome do Zito Galeno e hoje patrocina o nosso trabalho. Quero agradecer também ao Luciano da Oficina Glória. Um abraço aí do cantor e compositor Zito Galeno e obrigado por acreditar no artista Zito Galeno. Vai cantar pra gente, meu amigo. Vamos embora. Quem gostou faz o quê? Bora cantar. Bora sim. Bora, papai. Tem que comprar uma máquina de aplausos aí, viu, meu amigo Marivaldo? Essa máquina já existe, viu? Não vai se não. Vamos embora, solta o playback do cara aí, bota ação pra atorar. É, mas eu tenho em casa também. Essa aí é pra recordar o passado, viu? Essa música é uma história real. Vamos todo mundo curtir o sucesso de Zito Galeno. Se você encontrar uma mulher por aí, de sapato preto, vestido, colar, com querendo um bebê. Não vá na onda porque ela tem um amor que sou eu, uma filha bonita que um dia nasceu, E o destino cruel nos separou. E hoje ela vive na rua tentando esquecer, é melhor encarar pra não mais sofrer, Ficar de vez comigo e esquece, meu bem. E hoje ela vive na rua tentando esquecer, é melhor encarar pra não mais sofrer, Ficar de vez comigo e esquece, meu bem. O que é isso PI causou? O garçom O garçom O garçom O garçom O garçom Se você encontrar, onde é por aí De sapato preto, vestido colado, querendo um bebê Não vá na onda, porque ela tem um amor que sou eu Uma filha bonita que um dia nasceu, um destino cruel nos separou E hoje ela vive na rua, tentando esquecer É melhor encarar, pra não mais sofrer Ficar de vez comigo, me esquece, meu bem E hoje ela vive na rua, tentando esquecer É melhor encarar, pra não mais sofrer Ficar de vez comigo, me esquece, meu bem E agora? Ô garçom Ô garçom Vou beber até cair Cajuda pra mim Que eu nem este som Ô garçom Ô garçom Vou beber até cair Cajuda pra mim Que eu nem este som Ô garçom Ô garçom Vou beber até cair Cajuda pra mim Que eu nem este som Ô garçom Ô garçom Zito Valente, meu rei Coisa boa Parabéns Legal Beleza, Zito